Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Axie Infinity Mais um dia em busca do Roy perdido, será que hoje a gente vai ganhar bastante partida? Deixa eu até ver aqui onde a gente parou A gente tá em 1.700, cara, a gente tá em 200 mil Pra gente ganhar aqui 1 dólar de AXS, a gente tem que ganhar aqui uma quantidade boa, né? Chegar pelo menos a 1.800, então bora começar e boa sorte pra nós Só peguei minha bananinha aqui, meu copo de água e bora ver o que vai dar, velho Beleza, nossa, mas dois caras com goda, que porra é essa? Se eu ficar de frente pra essa besta, F pro cara, muito fácil de ganhar Agora essas duas plantas com o Shelter aqui, hein? Embaçadíssimo, primeiro round eu vou passar Vou tentar uma estratégia, cara, que eu vou acabar com essa planta aqui da frente Vamos ver Deu bom? O cara tentou... O cara tentou, né, velho? Tentou soprar mais... Ah, eu usei Nima, né? Burro! Era pra segurar Tá, então dá 5, ele ganhou 1 ali Dá 5, ele ganhou 1 Soprou a única que eu tinha Agora ele vai soprar 2, né? Cara, ele tem 3 Vou passar Provavelmente eu vou usar Carrot aqui, talvez um Shelter Não só Carrot Vai ter 4 agora Deixa eu ver o que eu vou jogar aqui Cara, eu vou jogar isso aqui Tem muita importância se ele soprar minha energia não Só quero ficar vivo Ele tem beat, né? Tem que tomar cuidado Será que eles vão ao Shelter? Pensei até, cara, em jogar... Pensei até em jogar Beleza, usou uma Pensei em jogar só Esponja 1, 2, vai 3 de novo Cara, vai dar bom esse pá Jogar 2 bagulho Ele não vai matar? Ou será que vai? Hum, não vou quebrar o Shield Coisa boa, coisa boa, coisa boa Ah, não tão boa, né? Tá, agora ele tem nada Nada, nada de... De energia Ah, eu vou usar essa carta aqui, né? Pra dar um... Posso tentar matar esse cara Vou tentar Boa 1, 2 Beleza, ele só tem 2 de energia Primeira partida Primeira vitória Tem cuco, né? Será que eu mato ele aqui? Vai, velho Ah, tá, é porque ele subiu os cuco da vida, né? Dá-lhe, dá-lhe Outro cuco Sem crítico Obrigado Obrigado Agora, cara Vai ser isso aqui Porque isso aí não vai dar dano E... Brau Primeira vitória do dia, rapaziada Vamos que vamos Pô, galera Mas de 8 em 8 esse LP A gente chega em 1 dólar, cara Os pouquinhos E aos pouquinhos Pô, quando acontece isso aqui É meio... Meio cabuloso, né, velho Eu já vou jogar aqui Com esse cara aqui Pra tentar roubar já Roubei 1 Ele foi a 4 Assim dá uma pegada, né, velho Provavelmente esse cara vai soprar Não Foi a 6 agora Que situação, cara Ele vai aqui nesse bicho Ele não tem muita carta, então Pode ir lá 2, 3 Esses dois aqui Conseguem ganhar o jogo Curou, curou, curou Usou todas as energias Que ele tinha Nem consigo roubar nada Provavelmente vai passar agora Mas eu vou tentar matar esse cara, velho Usou 2 Nimos Ficou de graça Foi a 4 Ok Resolvam aqui na frente Soprou a minha única energia Corno Soprou mais uma Será que mata? Mata, velho Nem sei quanto de energia ele ficou Que situação, hein, cara Eu vou fazer essa jogada aqui de novo Talvez eu mate esse cara aqui Talvez Beleza Nossa senhora Isso é demais pra mim Oi, tipo assim Por um pouquinho eu resisto, velho Não, por um pouquinho não Muita coisa eu resisti Então segunda Segunda partida Uma derrota, velho Esse cara aqui é bem chato Contra esse time, meu Bem chato Tipo, foda que não tinha vindo Carta pra esse cara aqui, velho Se tivesse vindo Ia ser lindo, lindo, lindo A gente tá contra esse passarinho aqui Eu vou aproveitar A carta desse rapt aqui Já que ele tem chuveirinho Vou tentar roubar alguma coisa Já que esse cara também não joga muito Quando tem esse carinha ali do outro lado Vou roubar Acho que ele vai roubar de volta, né Então Tá safe Fui a quatro Eu fui a três Será que esse cara vai tentar fazer o que, velho Vou jogar esse aqui Jogou chuveirinho Ainda bem que eu não ataquei Ele usou uma Cara, eu vou jogar esse aqui agora Tô sentindo que eu vou matar ele Se ele não joga em nada Acho que eu vou jogar esse aqui Vou dar menos Vou jogar esse aqui Porque se ele vir no cara mais rápido É... Eu consigo tancar um pouquinho Ele tem muita energia Nossa, ele ganhou Que merda, cara Meu três de energia Tem muita energia esse cara Muita energia esse cara, velho Fazer essa jogada aqui Foda que ele foi lá atrás Olha Fio de rapariga Essa partida aqui Não era pra ter tacado aquele cara, velho Não era pra ter jogado o Nimo no meio, velho Meu Deus O que eu tô fazendo? Ah, aqui veio só F Nossa senhora São nossos poderes aqui de combo Gente, a gente fica vivo Ah, mas tinha que dar crítico, né Mano, imagina a gente fica vivo Não, mas aí tinha dois arcos É... Difícil, cara Terceira partida aqui Segunda derrota Vamos pra mais uma aqui Que a gente tá precisando de... De vitória, velho Pô, a gente tá em busca do Roy Chama o Roy, cara Ó, já vou começar dando dali nesse cara Já puxando uma carta Vé, Terminator é muito difícil no meio, velho Muito difícil Poderia ter jogado essa carta aqui No próximo round, velho No próximo round Beleza, pelo menos ele não... Tá, roubou a minha única Não tirou dano nenhum do meu bichinho Vou passar, segundo round Preciso de muita energia E deixar meu bicho vivo ali o máximo possível Beleza, me deu um hitão Mas eu não tava com... Coisa... Zero de energia Vou usar essas duas aqui Acho que ele não me mata, não A não ser que ele use o... O lag em contorno Acho que ele vai jogar com a planta Só vai com duas de roubar, será? Tá, beleza Ele tem dois de energia só Talvez ele só passe Eu tenho de roubar, duas de energia não mata Beleza Vou jogar essa aqui fora Vou tentar matar esse cara Eu acho que ele foi a três aí Eu não acontei direito agora Vou usar pra passar na frente dele Porque eu vou ter Nimo Porque esse cara aqui precisa de... De energia pra jogar, velho Bora Vou criar, ficar vivendo a Sylvia, eu acho Jogou só um lag em um bagulho Parece que ele vai vir com combo, né? Um, duas Me deu duas, usou duas Ele vai ficar quatro de energia Pô, isso aqui que é bad, cara Isso é muito bad, velho É, enfim Vou ter que jogar aqui Vamos lá A gente tem que jogar Tipo assim, se eu matar o exterminator dele aí É GG pra mim Um, dois Ele vai ter quatro agora Será que eu consigo matar ele aqui, velho? Talvez ele só use o Snail Shell aqui Aí eu vou igual... Ah, mas isso bem que eu consigo tirar de boa Vamos ver Tá, tá de boa Tem que vir, tipo assim, três cartas agora Um, dois, três Tem que vir três cartas boas Beleza Eu acho que dá pra matar ele aqui Bem de boa Vamos ver, vamos ver Vai Brasil, vai Brasil Acho que três cartas aqui vai ser o suficiente Pra matar esse cara Galera, vocês estão ansiosos pra ver três? Vocês acham que vai mudar alguma coisa? É, beleza Acho que eu matei Tá, matei com certeza Beleza Acho que é a quarta partida, né? Quarta vitória Ó, estamos saindo do lugar Vamos lá, galera Última partida Manda energia boa Pra gente finalizar daquele jeito, cara Ó, esse cara é bom Esse cara aqui é meio embaçado de jogar, hein, cara Vou passar esse primeiro round Pô, dois Serials Golda com Rice E eu não vou ter energia pra jogar aqui, não, pô Tô até pensando Podia ter atacado esse cara aqui já Com essas cartas minhas Nossa, embaçadíssima Tem Ronin ainda Eu tinha uma besta dessa Parecida com essa Beleza O Ian Caramba, cara Tentar pra matar Não tem muito o que fazer, não Aí, beleza Ó, tentou roubar duas Não conseguiu Pé a 3 de energia E não vai me dar dano nenhum Boa Tem que jogar assim, velho Tem que prever o cara Igual agora Agora tem com certeza que vai jogar poison Então é essa que eu vou passar Nossa, vem de novo com essa porra Gastou uma, gastou poison O poison veio Hum, o que eu jogo aqui O que eu jogo aqui, hein Vou passar mais uma Ok Ainda bem que eu não joguei com o bichinho ali Ele ganha duas, gastou uma só Foi a 4 Vou jogar exatamente isso aqui Vou jogar o O esponja Pra poder ganhar um pouco mais de Esse cara não tem dano, né Ganhou um pouco mais de escudo, né Ele roubou uma Um Ganhou duas Usou uma E a 7 Perigoso Perigoso Isso aqui Porque tem Indian Star, né Eu tenho que atacar Vou jogar essa aqui Que é range Você jogou Eu vou me matar, eu acho Toma Talvez seria interessante Eu não ter jogado nada Ele não tem dano Ah, mas deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Olha esse aqui Ele não vai vir Pra matar Tipo, cabuloso Vai, será? Eu nem fui Tirei Tá Fazer duas dessa Nossa Ele veio pra Macetar de dano Beleza Eu acho que aqui É agora, velho Tentou soprar Eu acho Subir um shield Até que legal Ok Hum, não veio nenhuma, hein Isso aqui foi Foi bad, cara Subir pelo menos Shield aqui Rezar Pra mim conseguir Tancar Vou dar um crítico, né Será que Tancar isso, velho Tá Eu acho que Pelo menos Pelo menos Empate Nossa O cara ficou Em last stand Meu querido Então é isso, rapaziada Não dá pra ganhar todas Infelizmente a gente Perdeu, né Mais do que ganhou Mas é isso É uma jornada, velho A gente perdeu aqui A batalha Mas a guerra ainda É muito longa E a gente vai conseguir Nosso high Então Vejo vocês no próximo Valeu e falou